Do LP para o CD, do VHS para o DVD, a tecnologia aposenta mais uma tecnologia. O videocassete, que um dia trouxe o cinema para dentro de casa, foi superado pelos sons e pelas imagens digitais do DVD. O videocassete, definitivamente, passou a ser o velho videocassete e com aposentadoria decretada. Quanto mais o produto vende, mais o preço cai. É a lei da oferta e procura que está valendo para o DVD. Há um ano, o aparelho custava quase mil reais. Agora, vale a metade. E, em média, o DVD é apenas 150 reais, mais caro que o velho videocassete. Para o consumidor, a diferença é pequena, frente às vantagens da nova tecnologia digital. Outras opções que a gente pode usufruir melhor do que o videocassete. Para ficar competitivo, o preço do videocassete tem que cair, o que, segundo este diretor de indústria, deixa inviáveis os custos de produção. DVD é o futuro em relação ao videocassete, assim como também foi o CD para fita de áudio. Entre 2000 e 2001, o mercado de videocassete caiu 35% no Brasil. No mesmo período, os DVDs aumentaram três vezes a venda. Esses números levaram uma das maiores fábricas de Manaus a desativar a linha de produção de vídeos cassete até o fim do ano. Não vai haver demissão. Quem trabalha na linha de produção de vídeos já está treinado para montar DVD. Esta outra indústria acredita na sobrevida dos vídeos e vai continuar a fabricá-los. Espera que as vendas subam um pouco durante a Copa do Mundo. Como a Copa do Mundo no Brasil vai ser televisionada de madrugada, muitos vão gravar para assistir o jogo durante o dia. Então deve alavancar um certo volume. Mas no cômputo geral do ano, deve despencar em torno de 30% a 35% comparativamente com o ano passado. O DVD tem pelo menos uma desvantagem. Não grava ainda. Por isso haveria mercado para vídeos pelos próximos quatro anos. Quando deve chegar às lojas, o DVD com uma tecla a mais. A REC de gravação. A seguir.